A Toyota divulgou mais informações e especificações do seu novo SUV de porte médio Corolla Cross, que será fabricado e vendido no Brasil em 2021. Mas antes de passar todas as informações peço gentilmente que você deixe seu like no vídeo para nos ajudar na divulgação e se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. O novo Corolla Cross foi apresentado mundialmente no último dia 9 de julho na Tailândia e é baseado na mesma plataforma TNGAC do sedã. Ele será comercializado em versões com motorização a gasolina e híbrido que tem foco principal na economia de combustível. Esteticamente o Toyota Corolla Cross tem uma dianteira agressiva com enorme grade trapezoidal com logotipo da marca destacado, um capô musculoso com linhas esculpidas e faróis angulares em LED com elegantes DRLs. Destaque também no para-choque com luzes de neblina em LED centralizadas. Nas laterais, o SUV é ladeado por rack de teto, caixas de roda, retrovisores com repetidores de setas integrados e calçado com rodas de liga leve que vão até 18 polegadas. Na traseira ele exibe um spoiler integrado, belas lanternas em LED que invadem a tampa do porta-malas e um para-choque coberto com revestimento preto e uma placa antiderrapante. O Corolla Cross ajuda a ampliar a gama do Corolla, com duas versões exclusivas, a versão de Adventure e a Urban Sport com alterações visuais. O Urban Sport é uma pegada mais esportiva, com mudanças exteriores mais acentuadas, com revestimento preto ao redor, difusor falso, detalhes cromados, pintura bitono teto e coluna e rack de teto esportivo. Enquanto o Corolla Cross Adventure é um pouco diferente, com uma atitude mais focada no off-road. Com características aventureiras, a começar pelo visual, com para-choque, e com molduras mais robustas com skid plate, protetores laterais, barras transversais exclusivas, novas rodas de liga leve escurecidas e guarnição decorativa da porta traseira em cromo preto. Outro grande diferencial são as rodas de liga leve de 18 polegadas exclusivas com raios múltiplos, já que no Urban Sport tem um acabamento em dois tons. Mecanicamente não ocorre alterações, mais são ofertados com o mesmo motor 1.8 híbrido. O Corolla Cross compartilha a mesma arquitetura do sedã, que garante que o novo SUV ofereça um bom espaço interno, com seus 4 metros e 46 cm de comprimento, 1 metro e 32 cm de largura, 1 metro e 62 cm de altura, um entre-eixo de 2 metros e 64 cm e altura em relação ao solo de 16,1 cm. Internamente o Corolla Cross possui o mesmo estilo do sedã, com uma cabine com materiais macios ao toque, couro e opções de dois tons de personalização. Dentro dos equipamentos, ele oferece um painel instrumentos com display digital de 7 polegadas, volante multifuncional revestido em couro, chave presencial com partida do motor por botão, central multimídia de 9 polegadas estilo flutuante, compatível com Android Auto, Apple CarPlay e Mi Rollink, teto solar, iluminação ambiente, carregador de celular por indução, retrovisor com espelhamento da câmera de ré, bancos revestidos em couro com ajustes elétricos em oito vias para o banco do motorista, seletor de modos de condução no console, ar-condicionado automático de zona dupla de climatização, com saídas de ar para os ocupantes traseiros, freio de estacionamento elétrico e a abertura do porta-malas por gestos, que dá acesso aos 487 litros de capacidade máxima do porta-malas. No quesito segurança, o Corolla Cross conta com o pacote Toyota SeptuSense, que oferece controle de cruzeiro por radar dinâmico, alerta de mudança de faixa, câmeras com visão de 360 graus, alerta de tráfego traseiro cruzado, set airbags, reconhecimento de sinais de trânsito, controle de tração e estabilidade, assistente de permanência em faixa, farol auto automático, alerta de colisão, entre outros. Um novo modelo conta também com Toyota Connect, um aplicativo para smartphones que conectará você a todos os serviços oferecidos pela Toyota. Nele é possível usar seu smartphone, seja ele Android ou Apple, para ligar ou desligar o motor remotamente, trancar ou destrancar as portas, verificar o status das janelas e do teto solar, nível de combustível e quilômetros percorridos, ver sua última localização, automática, além de agendar revisões e muito mais, tudo remotamente. Na motorização ele será equipado na Tailândia, com os motores 1.8 aspirado de 140 cv e 17,8 kg de torque, que equipa as configurações de entrada. Enquanto as versões mais completas são equipadas com o motor 1.8 híbrido, que aliado ao motor elétrico entrega 122 cv, associado a uma transmissão CVT. Segundo dados da própria Toyota, as versões híbridas do Corolla Cross na Tailândia tem um consumo médio de 23,2 km por litro, enquanto as versões da gasolina fazem 15,3 km por litro, de acordo com o ciclo europeu. No Brasil ele deve seguir a mesma colocação do sedã. As configurações de entrada deverão adotar um motor 2.0 aspirado, que entrega até 177 cv e 21,4 kg de torque, associado a uma transmissão do tipo CVT que simula 10 marchas. Enquanto as versões topo de linha terão um conjunto híbrido flex, composto pelo motor 1.8, que aliado a dois motores elétricos entrega uma potência de 123 cv, os freios, associado a uma transmissão CVT. O modelo adota a suspensão do tipo McPherson no eixo dianteiro e por eixo de torção na traseira. Os freios são a disco nas quatro rodas, com discos ventilados na dianteira. A tração é sempre dianteira. O novo Toyota Corolla Cross já tem fabricação confirmada na unidade de Sorocaba São Paulo, a partir do ano que vem, fruto de um investimento de um bilhão de reais para receber a plataforma modular TNGA, que propiciou a nacionalização do Corolla Sedan, por exemplo, e terá como principal concorrente o líder de vendas, Jeep Compass. A pré-venda do novo Corolla Cross já começou na Tailândia, com preços que variam entre o equivalente a 169 mil e 191 mil reais na conversão direta, sem impostos. A entrega das primeiras unidades aos compradores acontecerá em setembro. No mercado brasileiro, ele deverá ter preços similares ao do Jeep Compass, partindo em média de 130 mil reais. Mas quero ouvir sua opinião sobre o que você achou do novo SUV da Toyota, o Corolla Cross. Deixe aqui nos comentários, pois sua participação é muito importante. E para receber todas as notificações do mundo automotivo, ative o sininho. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Música 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 Música